Fala galera, aqui é o Botacou, mais um vídeo de Last Day e saiu a atualização aí 1.20, galera. Eu já fiz um vídeo mostrando as novidades que veio, tá? É um trailer que a KF soltou bastante completo, muita coisa, galera. Chegou o segundo ato do capítulo, né, que vai ensinar a gente, é tudo que chegou. Chegou as expedições ali que a gente vai fazer com os mercenários, né, que a gente vai contratar e a construção aí do assentamento e também aqui, galera, um eventozinho de Natal, né? O trailer só não mostrou o evento de Natal, mas agora a gente vai ver tudo na prática se você quer ver. Aqui a gente vai ver o que a gente pode fazer agora, mas no vídeo anterior eu mostrei muita coisa do que a gente vai poder fazer, então olha o vídeo anterior caso você não tenha visto, vou deixar link de download na descrição do vídeo, caso você já queira atualizar para sair jogando depois de ver esse vídeo, é claro, né? E também na descrição do vídeo tem um download do Kawai, galera, com o aplicativo que você assiste vídeo e convida amigos e ganha dinheiro e pode comprar, galera, as coisinhas que vai estar chegando aqui caso você queira comprar, né? Assim como o... Ah, aqui, ó. Não, o novo passe nem saiu, ó. Lembrando que essa atualização saiu aí no dia 7 à noite, então eu tô aqui de noite, mas você tá vendo esse vídeo no pulo do dia seguinte, tá? Então vamos ver aqui de craft aqui, ó. De craft aqui... Tá escrito novidade aqui, mas não é os que já tinha, né? É os que já tinha. Vamos entrar aqui, ó, porque eu quero me equipar, né? Pra gente correr atrás dessas novidades aí, né? Deixa eu ver se aqui dentro vai aparecendo uma coisa, né? Aqui dentro não apareceu nada, né? Ó, olha que legal que ficou. Aqui não tem nada. Já apareceu em feio de Natal aqui. Aí é top. Deixa eu ver se aqui... Acho que só mudou isso, né? A construção aqui tá mesmo, porque a novidade não é aqui e aqui já tá pedindo pra ir pro assentamento, tá? Então, galera, parece que... Eu tô sentindo algumas mudanças na imagem, né? Igual da arma ali. Parece que o desenho dela mudou as bolinhas e o áudio parece um pouco diferente. Eu não sei se é impressão minha, tá? Mas tamo entrando aqui no assentamento. Acho que no começo do vídeo ficou um quadrado aí da imagem que eu esqueci de tirar, mas tá de boa. Tá demorando muito pra carregar aqui. Eu coloquei na viagem rápida. O rim quando demora pra carregar sempre que vai bugar e não vai abrir. Ó, travou. Será que não vai abrir, não? Eu vou esperar um pouquinho aqui. Se não abrir, galera, eu vou reiniciar o jogo. Galera, abri aqui de novo o jogo, tá? E ele no jogo não entrou, né? E eu abri o jogo, apareceu ele aqui em cima. Então eu vou dar entrar aqui pra ver se aqui entra, tá? Porque a viagem rápida não abriu o jogo, não entrou no assentamento. Bugou, tá? Aqui pelo menos carregou mais rápido. Vamos ver se vai entrar. Ah, aqui entrou, tá? Então se o senhor não entrar, você faz isso. Você reinicia o jogo e não clica na viagem rápida. Entra aqui. Olha lá, tá pedindo pra eu falar com o Conor. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui pode ter então aqui. Vamos falar com ele primeiro, antes de mexer em qualquer coisa. Pra ver, ó. Aqui a gente pode ver. Instalamos uma torreta no carro enquanto você estava fora. Haha, muito top, hein? Muito top. Já vai aparecer aqui? Ó, olha lá, olha lá. Hehe, que da hora, que da hora, galera. E aqui, ó. Vamos ver se já aparecem os levels. Aqui, ó. Já pôr level 2, ó. A gente já tem itens aqui diferentes. Ai, ó. As 5 antenas. Caraca, igual eu falei no outro vídeo, tá? A gente realmente vai precisar das antenas, do que eles itens lá, né? E eu peguei um bocado, mas eu poderia ter pego mais, porque não é todo dia que eu pegava. Que estranho. Meus amigos devem estar aqui. Tá, deveriam estar aqui. Espero que estejam bem. Descubra quem está lá. Tá. Aonde? Tá, eles foram cercados, galera. Foram atacados. Cadê os outros? Tá preocupado? Fomos atacados com gente estranha. Eles falaram que era vingança. Tentamos contra-atacar, mas o barulho já traiu os zumbis, galera. Tá, falou rápido. Você dirige, eu atiro. Vamos lá. Vamos lá. E eles vão usar... Vai usar a minivan já? Vai usar a minivan? Vamos ver se é agora que vai aparecer usando a minivan, galera. Porque um falou que eu dirijo, a outra atira. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Estou aqui na expectativa. Olha só, galera. A gente está usando a minivan. Ó, por enquanto eu não estou mexendo em nada. Ó, está atupelando todo mundo, galera. Ó, a gente está procurando. Ó, será que é aquele cara ali que está procurando? É aquele cara lá, ó. Ó. Ó, e a gente está aqui em cima, galera. Na minivan para atirar, ó. Galera, eu tenho que atirar. Olha, embaixo é o botão de tiro. Ó, ó. Ó. Ah, será que eu posso clicar no personagem para dar alguma coisa? Deixa eu ver. Ah, galera, eu clico ali no personagem, ó. Só que eu ainda não sei o que ele faz. Ó, ele encheu um poder ali. Ó. Aí dá tipo um ataque a mais, galera. Dá tipo como se tivesse um ataque mais forte, ó. Só que eu estou tentando ver o que ele está acontecendo ali. E fiquei perdido, ó. Recompensas, ó. Já ganhando um tubo aqui, a mangueira é diferente. Né? E uma plaqueta dos mercenários. Ah, não dá para me clicar em continuar. Vamos sair, tá? Por enquanto eu fiquei meio perdido no que estava acontecendo ali, né? Mas em breve a gente pega o jeito, né? Dá hora. Curtir, curtir, galera. Curtir. A gente atira e tem outras habilidades ali que a gente usa dos personagens ali, né? É... Confira o troféu da expedição. Tá? Na onde? Vamos aqui, ó. Ah, a gente ganhou e veio para cá. Ah, sim. Beleza. Fala com o Kono. Cadê o Kono? O Kono está lá embaixo, ó. O Kono foi lá para baixo. Você quer o Kono? O Kono? O Kono? O que aconteceu aí? Tá, ele falou que vai passar o contato para a gente. Deve ser dos mercenários, né? Tá, vamos escolher um e resolver isso logo, ó. Então aqui é o contato dos mercenários, galera. Se bobear, é onde eles ficam aqui. Se bobear, a gente tem que evoluir essa localidade aqui para evoluir os mercenários. Ó, mais parafusos pedindo, outros itens novos ali. Eu quero saber se vai facilitar a gente pegar esse parafuso, antena, essas coisas, tá? Ó, mercenários aqui, ó. Para cada abertura, você obtém um contrato com os mercenários. Ou um teste de características. Um contrato muito raro é garantido com 100 aberturas, né? Vamos aqui, ó. Clicar em comprar. Então a gente pode comprar com as próprias fichas que veio do jogo ali, ó. Vamos comprar, ó. Comprei o primeiro. Vou abrir. Veio o mercenário aí, ó. Muito raro. Ok. É. Beleza. Não dá para não comprar. Ah, aqui, ó. A gente pode comprar com dinheiro também. Lógico, né? Lógico. Beleza. E aqui, ó, galera, ó. Tem uns mercenários aqui, ó. Tem um bocado, ó. Um bocadinho de mercenário aí para a gente, ó. Acabou que voltou para a loja do jogo, ó. Deixa eu ver o que temos na loja do jogo aí, ó. Temos... Temos muitas coisinhas aí, ó. A gente dá para comprar até a nova construção aí, ó. Com novos itens, ó. Que da hora, galera. A gente vai dar a suada agora para... Para estar... Ó, ó. Aqui tem até puro de limpeza. Ó de motor. A gente vai dar a suada aí, galera, para estar construindo as novas localidades, né? Ó. As novas construções, na verdade, né? Beleza. Beleza, beleza. É... Para onde que eu vou aqui? Deixa eu ver aqui. Apareceu o novo passe, já? Tá. Não... Não, não quero comprar, não. Apareceu o novo passe de Natal. Ó. Novo passe aí de Natal. Que da hora, que da hora, que da hora. Né? E... 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 As caixas. Aí parece que tem o mesmo do passado. Ó. O que que temos aqui? Transmissão aí do... Do tanque aí, ó. No pago. Motinha no grátis? Ah. Essa motinha é mais ou menos, né? Não é? Que é que... Nossa, que moto bonita. Motinha mais ou menos, né? Motinha mais ou menos. Ah... Deixa eu ver aqui, ó. Recompensas. Recompensas que eu já tenho essas motos, então eu nem preciso de abrir. Evento calendário aqui aos... É uns que estavam ali. Contrato. Tá. Ok, ok, ok. Né? Deixa eu só ver aqui outra... Outra... Outra paradinha que eu vi, né? A gente vai precisar das antenas. E aqui... Cadê, cadê, cadê? O que que é isso daqui? Isso aqui é a muralha que a gente vai evoluir. Aí tudo a gente vai precisar de evoluir, galera. Tudo a gente vai precisar de evoluir, ó. E aqui é o quê? Aqui é o... A garagem, né? Muito da hora, galera. Vamos dirigir e vamos ir conferir alguns lugares. Né? Ó. Aí tá ali chamando pra dirigir. Só que, galera, vai ficar pro próximo vídeo, tá? Tô lembrando que a atualização saiu. Tem download na descrição. No próximo vídeo a gente vai continuar aqui de onde a gente parou, porque eu fico muito ansioso. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com a promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai. Você clica em copiar o código. Depois clica em baixar Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera. E vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo. Vai entrar na página do TikTok. Você vai baixar o TikTok. Assim que abrir, você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta. Lá você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo. e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolto e vamos ganhar dinheiro.